Olá galera, sejam muito bem-vindos aí ao Galapofteg, eu sou Leonardo e vamos ao recadinho de hoje né galera Enfim, esse vídeo aí né, é pra poder anunciar aí o fim das nossas lives aí, tá ok? Então após a gente passar por vários países, né, Holanda, Portugal, Irlanda, Toronto aí, tá ok? Aqui no Brasil também a gente fez várias lives com vários convidados aqui do Brasil e vários, em todas as lives que a gente fez, né, foi com, como se diz aí, a gente pôde acompanhar a história aí de pessoas excepcionais, tá ok? Histórias muito massas, tanto da galerinha aqui do Brasil, tanto da galerinha que atua em outros países aí, tá ok? Então foram histórias muito massas, profissionais, muito foda mesmo aí, que atuam nas suas áreas, tá ok? Realmente galera, foi muito massa aí, esse projeto, ok? Quando eu comecei, né, o primeiro convidado foi lá de Portugal, foi o Leonardo, se não me engano, acho que foi o Leonardo mesmo, lá de Portugal, quando eu comecei o projeto, eu nem imaginei que ia vir tantas outras lives aí pela frente aí, tendo a oportunidade de conhecer tantas outras pessoas legais, de vários, que atuam em vários outros países aí, de diferentes áreas aí, tô aqui, tanto homens quanto mulheres aí, tô aqui, vale lembrar aqui da Mallory, Amanda Duarte também, foi um convidado nosso que participou do EP de Games aí, tô aqui lá de Toronto, tô aqui, teve o Denis aí, lá da Holanda, que foi massa, beleza? Então galera, eu acho que pelos feedback que eu recebi as mensagens, ok galera, que foi legal e que contribuiu de forma positiva, né, porque tinha muita gente que tinha curiosidade em saber como que era, né, como que era atuar com TI lá fora, como que os caras chegou lá, quais profissões os caras exerciam, como que é estar atuando no mercado de trabalho lá fora, tô aqui, e esses bate-papo com esses convidados, e a gente abordou muito isso, pegou bem a história de vida deles, porque que eles escolheu aquela área, o porquê que eles foram pra aquele país em si, tá ok? Quais foram os desafios deles relacionados à adaptação, comida e etc, tá ok? E o porquê de aquela empresa em específico ter contratado essa pessoa em si, tá ok? Então acho que foi massa essa nossa aventura aí, tá ok? Então, é, pra encerrar esse projetinho aí galera, pra gente finalizar essas lives aí, é, gostaria de mais uma vez, hein, agradecer muito, muito mesmo a cada convidado aí, beleza? Eu não vou falar o nome aqui porque são vários convidados aí, tá ok? Foram vários países, Holanda, Portugal, México, Toronto, teve a galera aqui do Brasil, tá ok? Irlanda, é, mas aí, é, gostaria mesmo de deixar aqui o meu muito obrigado por essa galera ter topado vir aqui trocar essa ideia, é, se colocar à disposição da galera pra responder as perguntas, as curiosidades, tá ok? Creio que foi muito massa, e o objetivo, né, foi cumprido, né, que, a princípio, né, a proposta inicial e desse projeto era exatamente isso, né, é, poder trocar uma ideia com essa galera aí, é, poder saber um pouquinho da cultura de outro país, poder saber isso, poder saber, a gente poder saber um pouquinho como que é trabalhar com TI por lá, então, creio que o objetivo aí, é, foi cumprido, tá ok? Mas não é o fim, haha, galera, eu só quero o fim, né, é, eu só vou parar por um tempo aí, galera, que eu vou estar remodelando aí, né, toda, todo o script das lives, né, então eu vou parar um tempo aí, pra pensar um pouco, é, pra mim, é, conseguir reformular aí, tá ok? Porque, é, trazer, tentar fazer algo novo pras lives, é, um script diferente, com algumas coisas diferentes aí, tá ok? Então, vou dar uma pausa aí nos próximos meses aí, pra tentar elaborar um novo roteiro, elaborar a linha de convidados aí, que vai, é, estar aí participando e somando com a gente, tá ok? E é isso, no futuro não tão, é, distante, a gente retorna aí com as nossas lives, tá ok? Mas pra galerinha aí, que acompanha o canal, deixa acompanhar, que a gente vai estar trazendo vários conteúdos aí no canal relacionado a, como de costume, relacionado a programação e vários tutoriais aí, tá ok? Tem vários projetos aí no forno, prontinho já, pra estourar pra vocês aí, beleza? É isso, mais uma vez aí, grato a todos, muito obrigado a todos os convidados aí, ok? Sucesso, se cuidem, e nos vemos aí, pela vida, até a próxima, bye bye!